Acabou o carnaval e agora das cinzas vai renascer o Brasil. E, e, ah, não faz marola que a canoa vai virar. Essa é a marcha do governo, que evita pensar em problemas que podem nos atingir, que nega marolas e tsunamis. Com o mundo todo em pânico, a gente não toma providências, só se preocupa com a governabilidade dançando atrás do bloco do PMDB. Chegou o cordão dos puxa-sacos, dando vivas a seu maioral. Isso, o PMDB é o grande vencedor desse carnaval. Com destaques para Sarney Temer e a grande fantasia de luxo, a vitória esplendorosa do Real Grandeza, do deputado Eduardo Cunha, ex do garotinho, que é o grande destaque, o homem que vai conquistar amanhã, o Real Grandeza, o fundo de pensão de Furnas e seu bloco canta. Mamãe, eu quero mamar. E o governo aceita tudo em nome da governabilidade. Depois do carnaval, a gente esquece tudo, mas não podemos esquecer a entrevista de Jarbas Vasconcelos, que pode ser o estopim para uma faxina no Congresso, onde há 45 membros processados por formação de quadrilha e até sequestro. Cada acusado está cantando baixinho. Esqueçam de mim, esqueçam de mim e desapareçam. Mas a opinião pública não pode esquecer a geleia em que a política se transformou. Temos de lavar o Brasil como na música. A água lava, lava, lava tudo. A água só não lava a cara desta gente.